A palestra foi aprovada em última hora, era para trazer um estudo de caso de uma empresa. Mas a gente utilizou, eu trouxe aqui o que a gente estava tentando utilizar para pôr online. Então, quem eu sou? Eu tenho cerca de 3 anos de desenvolvimento de web na empresa.gestor. Aproximadamente 6 anos de experiência com servidores de alta disponibilidade. Aproximadamente 15 anos com experiência em Linux. Eu sou mantenedor do projeto Open Source Smart Router Project, que é para roteador. É similar ao OpenWRT, só que é para PC. Sou professor na UTFPR, desde maio do ano passado. E meu nickname é Fábio Samy na web. A Ponto Gestor. É uma empresa que nasceu em 2013, com base de produtos e canal hall da Crachá Digital, que é uma empresa de 2001. Desenvolve sistemas de tratamento de ponto, conforme o Ministério do Trabalho. Possui mais de 500 usuários finais, que está em todo o país. Mas a gente tem um foco no Paraná, por causa de sindicatos, leis trabalhistas. Cada estado é bem particular, então a gente se foca bastante no Paraná. E a gente utiliza tecnologias como Rails, Postgres, Redges, FEI e tantas outras. Então eu vou falar um pouco sobre o Ruby. Ela foi criada pelo Mets em 1995. Foi inspirada pelas linguagens Ada, Lisp, Perl, Python, Scheme e Smalltalk. A diferença do Ruby é que ela é bem simples para você entender o código. A ideia é você ler o código e entender o que está sendo escrito. A comunidade é forte em relação ao software livre. Mesmo que a maioria da comunidade não entenda o que é o software livre. Então, todo o ecossistema do Ruby é baseado em gêmeos. Então, todo o povo trabalha através do GitHub e tudo mais. Mas a maioria da comunidade que contribui para o Ruby não conhece muito de software livre. Mas ela é bem ativa. A gente brinca que ela é um divisor entre homens e crianças. As demais linguagens, você tem muito o seu modo próprio de interagir com ela. O Ruby é mais voltado para a comunidade. Como é que é um padrão e tudo mais. Então, ela é um divisor de homens e crianças. Não quem faz o uso, mas quem realmente contribui para ela. Já instala o anything. Qualquer plugin, digamos assim, do Ruby, você simplesmente dá esse comando. Se eu preciso suporte ao Redis, eu instalo uma gem que é do Redis. Tem o Ruby Gems, que é o site que você procura para tudo. Se eu preciso de conexão com o banco de dados Oracle, se eu preciso de conexão de dados do MySQL ou qualquer outra coisa. Tem um gem install para tudo. E o Ruby é diferente de Rails, para quem conhece. Mas o Rails é o Ruby. Então, o Rails é um framework. E quem que usa o tal do Ruby? Twitter, LocalWeb, GitHub são os principais. A Globo.com utiliza o framework Rails e por si só também utiliza o Ruby. A Walmart, na loja deles, eles utilizam. E a NASA utiliza em alguns projetos que eles têm online. Então, agora vamos falar sobre o paralelismo e a concorrência. Todo mundo que é de fora ou que trabalha concorrência e paralelismo, geralmente diz que o Ruby é a pior coisa que você tem para selecionar. Por quê? Basicamente, existe um tal de GIL, que é Global Interprocess Lock. Que a ideia é de você bloquear que alguma thread crie antes de outra. Então, você precisa, na hora que você começa a trabalhar com paralelismo, que são dois processos concorrentes, você precisa entender que uma resposta tem que vir antes de outra. Então, a implementação do Ruby, ele tenta mascarar de um jeito para você não ter que se preocupar com isso, só que ele acaba se tornando um estorvo em algumas situações. Que a gente já vai falar sobre isso, que foi um grande problema que a gente teve na empresa. A gente não vai falar sobre o Ruby ser concorrente ou não. A gente não vai discutir isso daí, ah, porque o Java tem uma implementação diferente, porque a linguagem funcional se torna melhor para isso e tudo mais. A ideia é que eu apresentar o que a gente teve na empresa, quais foram as dificuldades e a solução que a gente tomou. Concorrência não é o mesmo que paralelismo. A concorrência seria o multitask. Por exemplo, eu posso ter aplicações concorrentes em um processador single core. Mas eu não consigo ter o paralelismo em um processador single core. Porque a ideia da concorrência é que ele aparente que existem duas aplicações rodando ao mesmo tempo. Então, a ideia é de você ter o teu ambiente gráfico rodando, o LibreOffice rodando e qualquer outra ferramenta. Isso daí é a concorrência. O paralelismo é que eu tenho o mesmo processo rodando duas situações diferentes ao mesmo tempo. Então, essa é a ideia do paralelismo. Para a gente trabalhar com paralelismo e garantir que um processo tem uma resposta ao tempo que a gente necessita, a gente faz um fork e o join. O que é o fork e o join? Dois garfos interconectando? Não é essa a ideia. Fork e join, a gente tem uma thread principal, que é o nosso processo principal. E a gente cria várias threads. Ou seja, a gente quebra esse processo em vários processos menores. Pense o seguinte, se eu tenho uma soma, uma subtração e uma divisão, qual que é o primeiro processo? Primeiro eu tenho que processar a divisão. Então, as outras duas somas eu posso fazer em paralelo, porque ela não vai influenciar diretamente no meu resultado. Então, eu poderia quebrar primeiro a divisão e depois a primeira soma, para daí fazer a subtração. Então, eu tenho que fazer um join da primeira soma e da última divisão. E daí, nesse caso, eu nem teria o fork, porque daí eu só tenho o processo restante, que é a subtração. Mas é essa a ideia do fork e join. Eu controlo a hora que eu vou quebrar o meu processo em processos menores e tenho que reagrupar eles de novo. Então, na hora de a gente quebrar em threads ou em processos menores, a gente tem algumas características que a gente pode utilizar para um ou para outro. O que a gente pode destacar nos processos? O principal deles é que o processo, tipo, se eu criar vários processos menores, eu tenho o fato de isolamento. Ou seja, eu consigo isolar todas as minhas variáveis para que elas não se conflitam com outros, com outro processo. Então, por exemplo, se eu estou quebrando, se eu tenho uma variável principal que é total, e eu quebro ele em dois processos, eu posso ter o total isolado do processo um e do processo dois, sem que eles se sobrescrevam. Ou seja, eu garanto que um valor não seja sobrescrito do nada. E o principal é fácil de escrever e depurar, porque eu tenho dois processos isolados. Agora, se eu ir para a thread, qual que é o principal dele? Utiliza menos memória. Por quê? Porque eu não gero novos processos, novos forks. Eu posso... Daí eu tenho um problema. Eu tenho compartilhamento de endereço e memória. Ou seja, a variável está compartilhada entre todas as minhas threads. A variável do meu processo está compartilhada entre as threads. Então, é meio complexo de você começar a debugar isso. Então, quando vocês forem trabalhar com paralelismo, vocês têm que se situar nisso daqui. Entre processos ou threads. No caso da nossa empresa, a gente utilizou as duas situações. Uma em cada caso. Então, qual que é o nosso caso lá na empresa? A gente trabalha, então, com o sistema SaaS. Ou seja, é uma plataforma... É um software como serviço. Eles fazem o aluguel do nosso software, pagam mensalidade e ela está online. Então, cada cliente possui um funcionário cadastrado. Ele precisa cumprir um horário. Esse horário define quando e quanto ele vai ter que trabalhar. Então, por exemplo, na segunda ele tem que trabalhar oito horas. Na terça-feira é dia de folga. Na quarta e quinta-feira é quatro horas. Então, é isso daí que define o horário. O funcionário precisa marcar suas entradas e saídas. Essas saídas e entradas, elas não têm ordem. Então, por exemplo, o funcionário não está dizendo que ele entrou ou se ele saiu. Basicamente, ele marca no sistema um horário. Daí, o que define entrada e saída? É o par de marcações. Ou seja, se ele esqueceu de fazer um... Por exemplo, ele bateu a entrada. Daí, não bateu a saída para o almoço. Bateu a entrada depois do almoço. E daí, não bateu a saída, ele vai ter só uma carga horária. Então, ele vai perder quatro horas do dia dele. Daí, o nosso software faz o tratamento. Ah, o cara precisa adicionar e tudo mais. Mas aqui, eu não vou tratar sobre isso. Então, não existe a definição explícita de entrada e saída. E o funcionário pertence a uma empresa, a qual é cliente desse sistema. Então, se a gente tem 500 clientes, no mínimo, a gente vai ter 500 funcionários. Mas é bem maior o número. Hoje, chegou a 18 mil o número de funcionários. Então, imagine todos esses processos rodando em um único sistema. E são vários cálculos que são necessários para a gente chegar em alguns valores. Então, vários clientes estão requisitando esse cálculo. É o mesmo processo. Se o cálculo é demorado, o cliente está começando a utilizar recursos do seu servidor e não está liberando espaço, não está liberando requisição, não está liberando porta de conexão. São vários recursos do seu servidor que ficam em função desse único cliente. Então, a solução que a gente encontrou foi fazer background jobs. Como a gente utiliza o sistema de multi-tenant, ou seja, são vários clientes de forma isolada, utilizando o mesmo sistema, então a gente optou pela parte de multiprocessos. Ou seja, a gente tem isolamento de cada cliente. O que é a tal do background jobs? As requisições podem ser encaminhadas a outro servidor, entrar em uma fila, mas não utilizam recursos desse servidor web que está fornecendo a sua página. Para o Ruby, existe para multiprocessos o RISC, que a gente utilizou, e o DJ, que é o Delayed Jobs. E para multi-threads, eu só conheço o sidekick. Daí não conheço outros. Então, como é que fica a situação? Antes, era somente os meus usuários pela nuvem, conectando o meu servidor web. Daí, no caso do background jobs, o que eu tive que fazer? Quebrar o sistema, uma base de dados separada, para fazer vários works. Aqui eu posso escalonar. Se começa a aumentar demais a demanda de processamento, eu posso quebrar aqui em vários workers, que eu consigo escalonar. Então, é essa uma situação que você pode resolver facilmente. Simplesmente quebrando em multiprocessos. Qual que é o problema disso? Eu vou utilizar muita memória mesmo, mas ele facilita bastante na hora da gente escalonar o nosso sistema. Daí, ocorre um outro problema. Full Kiwi. Apesar de a gente poder escalonar, a gente não quer estourar o nosso orçamento. Então, é uma ideia que a gente tem que diminuir o tempo que um cliente está utilizando um certo processo. Então, a nossa fila fica cheia, então, já começa que o cliente começa a reclamar, que está lento para processar, o servidor não para. A gente tem um aumento de custo muito rápido, nesse caso. Então, a solução é paralelizar o cálculo de cada cliente. Que é o cálculo de saber o quanto de hora que eu tenho que fazer em um dia, o quanto de falta, o quanto de extra. Então, aqui é um estado original. Então, eu simplesmente inicializei as variáveis principais, que é o meu resultado, iniciei em uma data e finalizei em uma data. Então, é um período. Por exemplo, em janeiro, quanto que ele trabalhou? Geralmente, essas empresas são do dia primeiro ao último dia do mês. Algumas empresas são do dia 24 até o dia 23 do outro mês. Existem alguns sistemas quebrados. Mas a ideia, basicamente, é uma referência de mês. Então, eu inicio um dia e para cada dia eu acumulo o tanto trabalhado. Então, cada funcionário verifica o quanto que ele trabalhou nesse dia. O total de falta. Então, essa falta do dia. E o total desse. E, simplesmente, eu vou acumulando isso daqui. Para a gente ter uma referência. Então, a gente rodou um benchmark aqui, fazendo isso daqui 100 vezes. E eu tenho um resultado de 53 segundos. Nesse caso, fazendo apenas 100 vezes. Só que aqui pode ser várias situações. 100 clientes fazendo um funcionário a cada um. Ou, simplesmente, um cliente fazendo 100 funcionários. Então, a ideia aqui inicia em 53 segundos. Cada funcionário. A cada 100 funcionários. Então, a gente começou a variar. Ah, vamos ver como é que funcionam essas threads. Na empresa, a gente só tinha visto o que era o conceito das threads. E a gente começou a trabalhar nela. Perdão. Então, o que a gente fez? A gente criou uma thread para cada serviço. Ou seja, calcular o meu total de trabalho. Calcular o meu total de falta. Calcular o total de extra para cada dia de cada funcionário. Só que qual que é o problema? A gente está trabalhando com threads aqui. Então, não tem isolamento de variável. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um join aqui. Só que ainda a gente tem um outro problema. Deu um runtime error, que deu um problema de interdependência. Qual que é o problema aqui? Essa thread aqui, ela inicia, ela está tentando fazer um acúmulo numa variável que pode ser alterada. Então, ele dá um problema de dependência circular. O que você faz para resolver isso daqui? Separa as variáveis. Então, aqui em cima, basicamente a gente criou um worker on, fault on. A gente só inicializou em zero. E a gente acumulou aqui. Não acumulou, só definiu. Worker on, fault on, extra on. Eu faço o join. E depois eu acumulo. Só que isso daqui não se tornou paralelo. Enfim. Porque qual que é o problema? Cada task aqui, ela é muito rápida. Então, se eu paralisar cada uma separada e esperar que elas terminem, eu não tenho ganho nenhum. Tanto é que o meu resultado aqui foi de 53 segundos. No original, é 53 segundos também. Então, eu não tive nenhum ganho de desempenho. Na verdade, só compliquei a minha solução. Então, daí o que foi pensado em fazer? Criar threads para cada dia. Cada dia de cada funcionário, eu crio uma thread, crio uma thread. E lá no final, eu espero que elas façam os joins e retornem o resultado total. Qual que foi o problema disso? Dar time out. Por quê? A gente está trabalhando com paralelismo nesse caso. E chega na parte que a gente tem lá, multicord, dois, quatro processadores. Contando que aqui são 31 dias, ele tenta inicializar 31 threads, só que estoura o limite do próprio processador. Então, daí o que a gente viu? Todas as conexões da minha piscina, elas estão em uso, ou pooled. Então, uma solução é criar a nossa própria pool, que defina conforme o nosso processador. Então, se eu tenho um processador de 3, 4, 16, 24 cortes, então a ideia é você criar uma piscina com esse teu número de processadores. Então, a gente criou aqui, três times, que a gente só tinha lá um, era um Opteron, bem antigo mesmo. Mas qual que foi o problema aqui? 56 segundos. Ah, daí a gente quase desistiu desse negócio, isso daqui é invenção, isso daqui não existe, e tudo mais. Tanto é que tem o join aqui embaixo. Não, isso daí não funciona. Banco de dados. Daí a gente entrou no problema que foi o banco de dados. Em desenvolvimento, era realmente bem pior, porque a gente estava desenvolvendo em SQLite. Qual que é o pool do SQLite? É um. Então, independente da minha alteração aqui do meu código, no final, eu estou fazendo uma consulta no banco de dados, que só está serializando. E qual que ainda é o problema disso? Ele tem que serializar três pools. Então, ele ainda tem que ficar ordenando, e isso causou lentidão mesmo. Então, depois de você entender um pouco, realmente, ele ficou lento, legal. Então, o que a gente fez? Vamos alterar a implementação para que diminua o pool no banco de dados. Então, a gente definiu as variáveis anteriores. Na verdade, ficou idêntico aqui. A única coisa que a gente fez, a gente criou aqui uma variável working on, e esse need work. E a gente agora passa como parâmetro. Ou seja, ele não vai refazer uma consulta, caso necessário, do meu tempo de trabalho ou quanto eu trabalhei. Foi para 22 segundos. Mas, será que isso daqui ia resolver mesmo? Será que, às vezes, se eu não fosse na parte de threads, ia me ajudar nessa situação? Então, a gente voltou o nosso conceito anterior e rodemos nossos testes. Ele deu uma melhorada, sim, em cerca de 10, 15 segundos, dependendo do caso. Mas, ainda não foi tão rápido quanto os 22 segundos. Então, o banco de dados também influencia conforme eu for desenvolver. É a limitação do pool. Então, são vários detalhes que a gente precisa ter na hora de desenvolver paralelo. Global Interpreter Locker. Perdão. Eu tinha falado em Interprocess. É Interpreter. Então, é esse problema de o Ruby tentar mascarar essa parte das threads. Por exemplo, o Java, ele tem uma maneira melhor de se fazer. Tem alguns relatos que o pessoal, basicamente, faz um sendmailer. Por exemplo, eu preciso mandar notificação via e-mail para cada usuário. Tem uma diferença de quase 10 segundos na mesma implementação se você utilizar o J-Ruby ou o Ruby. Na verdade, o J-Ruby é utilizar a máquina do Java para rodar o Ruby. E eles também estão tentando sobre o Rubinus, só que eu não sei explicar ainda essa parte direito. Mas, se você vai utilizar uma linguagem, verifica como é a implementação desse cara aqui, para depois você começar a provisionar as suas threads. O que eu não abordei também nos testes aqui? Dias excepcionais. Por exemplo, se a gente tem feriado, se a gente tem algum afastamento de algum funcionário, se tem licenças médicas, tabelas de revezamento, quando é um funcionário que trabalha um dia e folga três. Independente de quando vai iniciar esse dia. Se é uma segunda ou uma terça. Então, é um dia bem aleatório. E a ordenação vinculada à hora da virada. Ou seja, um dia, de vez em quando, só vira para o cara às oito horas da manhã. Então, ele começa agora e só vai parar às cinco horas da manhã. Mas, para o conceito de ponto, ainda é o mesmo dia. Então, são várias situações que você tem que aprender quando vai desenvolver em paralelo. Não existe bala de prata. Ou seja, você não vai pegar um post de algum blog e vai adaptar para o teu caso. Isso daqui não funciona. Entender o processo de paralelismo. Qual é o teu hardware? Qual é a tua linguagem? Como é que é feita a instância das threads? Como é que é a distribuição de variáveis? Como é que é a distribuição da memória em si, o endereço de memória? A implementação de uma linguagem vai depender dos cuidados. Aí é que está. Agora, eles falam bastante da linguagem funcional. Tanto é que a gente está estudando o Elixir. Se realmente é bom. A linguagem funcional, o dado é imutável. Então, a gente evita problema de falso compartilhamento de informação. Provavelmente alguém tem alguma solução para o teu caso. Ah, eu preciso de alguma coisa. Pesquise em utilizar ferramentas que auxiliem. E não simplesmente, ah, meu sistema é em Java, vou fazer em Java e seja o que Deus quiser. Opa, perdão. Cara, evita fazer isso. Cria uma API e desenvolve a parte que você precisa paralelizar e uma linguagem que seja para o teu caso. Evita insistir no como é que é o teu problema. Talvez seja necessário refatorar, refatorar, refatorar e refatorar antes mesmo de iniciar a programação paralela. Isso daqui é uma coisa que a gente teve bastante problema. É que a gente pega programador que não entende o que é a orientação objeto em si e simplesmente cria ali um método dentro da classe e compartilha e seja o que Deus quiser. Você vai ter que refatorar antes mesmo de começar a fazer o paralelismo. Para isso, escreva uns testes automatizados. Isso daqui, pessoal, se vocês não têm costume, desenvolva um teste desautomatizados para vocês poderem trabalhar e achar outras soluções para um problema. No caso do Ruby, que a gente ainda não conseguiu implementar, a gente viu uma tal de celuloide. Ele evita todos esses problemas que a gente teve de connection timeout. Ele já tem uma parte de pool implementada para facilitar conforme for a implementação, conforme for o processador que está rodando, a máquina. O outro problema aqui que a gente teve, que foi o dependência circular, ele também evita esse tipo de coisa. Então, para quem está trabalhando em Ruby, talvez, talvez, porque a gente ainda não testou, o celuloide seja uma solução. Pessoal, não sei se eu estou com o tempo curto e tudo mais, mas muito obrigado. Avaliem pelo Macadu, pelo aplicativo. E se alguém tem alguma pergunta sobre Ruby Threads ou Threads ou qualquer outra coisa. Avaliem pelo Macadu, pelo aplicativo. Cara, eu não sei te responder com certeza, mas tem uma implementação do M-Rub, que é para embarcados. Só que eu não sei até onde vai. Mas se você quer trabalhar com paralelismo em si, a NVID tem todo o procedimento do CUDA, que é o melhor para você implementar. Não sei qual seria o teu problema para solucionar. só curiosidade, tem um projeto chamado CAF. O projeto é chamado CAF. Ele é para solucionar problemas de Deep Learning. Por exemplo, se eu utilizar uma CPU, ele leva, mesmo paralelizado, ele leva cerca de 15 minutos para identificar uma imagem. se a imagem é um pássaro, se é uma bicicleta e tudo mais. Nesse CAF, porque o CAF tem o suporte, tanto ao paralelo do processador, quanto da GPU. Na GPU, ela foi para 0.2 segundos. Então, ela já tem uma implementação própria e tudo mais, simplesmente utilizando o CUDA. Então, a NVIDIA hoje, ela está investindo bastante nisso. E, cara, a cada semana sai a atualização. Então, eu recomendo você utilizar mesmo a própria API do CUDA. O CUDA está roda na NVIDIA? Oi? O CUDA só roda na NVIDIA? Sim, a AMD, ela ainda não oferece. Na verdade, ela está oferecendo um port, mas ainda não está sendo bastante utilizado. Ah, tá. Entendi. Não cheguei ainda a utilizar esse tipo de implementação. Mas, cara, é bem punk mesmo para mexer com essa parte. Mais alguém? Se a gente utilizou ferramenta para monitorar as threads abertas, tem um projeto, tem um sistema, que é a plataforma como serviço, que é o New Relic. Daí lá, ele tem uma ideia de você criar o teu próprio plugin. Então, a gente criou ali só para monitorar o quanto de threads que ele abrir e tudo mais. Oi? Sim. A gente implementou tudo no braço. A gente não utilizou ainda nenhum sistema pronto para isso. Na verdade, a gente nem chegou a procurar, porque foi assim uma implementação de uma sprint de uma semana, e vamos ver o que vai dar. Foi aí, a gente não... Mais alguém? Então, valeu, pessoal. Muito obrigado. 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 Aplausos Obrigado.